Barbie e as suas amigas viverão um conto clássico, mas elas não são princesas comuns. Barbie e as Três Mosqueteiras, o novo filme da Barbie em DVD. Será que essa turma terá sucesso usando todo o poder feminino nos desafios? É uma por todas e todas por nós, hein? A Barbie e as Três Mosqueteiras.